Bom dia, boa tarde, boa noite, jogador de Asphalt 9, o jogo não conecta, se você for, confira depois, você não vai poder jogar, confira depois, você vai conectar e não, desde que não é possível se conectar com a Xbox Live. Beleza, agora outro jogo aqui, você pode jogar, como por exemplo este aqui, Grand Prix Remedios Especiais, mas não pode jogar o play, o jogo de corrida, multiplayer, não conecta, fecha o jogo, vai em configuração no PC, lembrando, no PC. Vamos aqui em aplicativos, aplicativos e recursos, e vamos procurar aqui o Asphalt 9, está, tem mover e tem desinstalar, mas eu não quero, vou em opções avançadas. Permissões da aplicativa segundo plano, eu vou desativar. Vou aqui, vou aqui, encerrar imediatamente este app. Terminando, aqui embaixo, tem desinstalar, eu vou restaurar. Está restaurando, eu não vou desinstalar, às vezes, eu desinstalo e ele volta a funcionar. Mas, dessa vez, eu vou tentar resolver. Primeiro, eu terminei o app e todos os seus processos relacionados, agora estou restaurando. Depois que eu restaurar, eu vou reiniciar a máquina, que é um computador, não é celular, nem é Xbox, para ver se o jogo funciona, ele está restaurando. Beleza, já restaurou, agora eu vou desligar a máquina e vou voltar, para ver se o jogo vai funcionar, ele está aqui, ó. De volta, pessoal, vamos abrir aqui o game, né? Já conectei na internet, já fiz tudo, vamos ver se funciona. Se não funcionar, a única maneira é desinstalar e instalar novamente, porque isso vai acontecer de novo, não é a primeira vez que acontece não. Beleza, vamos fazer tudo de novo, porque foi restaurado, clique OK. Minha conta. Verificando o privilégio do Xbox Live agora. Está o tempo inteiro. Está o tempo inteiro. Se não funcionar. Aqui você pode fechar. Está com música, eu não gosto de música. Tirei a música, que eu vou configurar. Notor. Configuração de gráfica, que eu deixo no médio. Não gosto de tela cheia. Porque no PC, eu gosto de botar ela assim e vendo música no nível do PC. Beleza, aqui eu abrivo. Coloquei. E vamos ver se o multiplayer voltou. Beleza, gente. Voltou. Agora você já pode jogar. Beleza, pessoal. O jogo voltou a funcionar com a restauração. Então, se você joga no PC. No celular, eu não sei se tem como restaurar, mas se você joga no PC. No celular, gente, você limpa o cache no aplicativo que dá certo. No PC, você faz esse espaço que o seu game vai rodar perfeitamente. Valeu, gente. Siga o espaço direitinho. E agora já está funcionando. Não estava conectando, né? Agora já está conectado. Já posso jogar todas as partes do game. Agora eu posso jogar todas as partes sem problema algum, pessoal. Valeu. Se gostaram do vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Tchau. Vocês, jogadores de Asphalt 9 ou outro jogo relacionado ao Xbox no PC, né? Você que faz esse espaço que dá certo. Valeu? Deixe um like e inscreva-se no canal.